O que é o Catequete? O Catequete? O Catequete? O Catequete? O Catequete? Bom dia! Hoje nós estamos aqui mais uma vez reunindo para fazer o nosso encontro da nossa Catequete. Vocês estão aqui presentes, vão nos ouvir um fofinho o que nós temos para falar para vocês sobre a nossa igreja, sobre o que vocês têm aqui contendido. Que nosso Senhor nos proteja, abençoe todos vocês, abençoe a família de vocês, os pais de vocês principalmente, que cuidem de vocês todos. E a cada um de nós aqui também reunidos. Que nosso Senhor nos proteja e nos guarde e nos livre de todo o mal. Vamos na início a nossa Catequete. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos fazer a nossa oração do dia. Vamos rezar o Pai Nosso, Madre Maria, pelo nosso país, pelo nosso mundo, por todo o sacerdote, por todas as catequistas e as crianças que estão nesse encontro para aprender as coisas boas de Jesus. Vamos lá? Pai Nosso, Pai Nosso está no céu. Santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. queridas crianças, queridas crianças, nós vamos refletir hoje no tema da nossa catequese sobre o chamado dos discípulos. O chamado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez homem. O Filho de Deus se tornou um homem como nós, para nos salvar. Nasceu da Virgem Maria. Teve uma família como nós. Seu pai adotivo se chamava José. Sua mãe, a Virgem Maria. E eis que quando ele começa sua vida pública, e nós já falamos disso, Jesus se faz batizar por seu primo, João Batista. E logo depois ele vai, movido pelo Espírito Santo ao deserto, enfrentar as tentações. Enfrentar o demônio e as tentações do demônio. Todos nós que somos cristãos, também enfrentamos as tentações. o mal tenta nos afastar do caminho do bem. O mal tenta nos afastar do caminho do amor, do caminho da salvação. Nós não devemos ter medo, mas devemos ficar unidos a Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. devemos confessar nossos pecados, viver uma vida de comunhão com Deus, eucarística, de oração, de busca da vontade de Deus. Mas, a nossa aula de hoje é sobre o chamado dos discípulos. Jesus Cristo, depois de ter sido batizado, depois de ter ido para o deserto, enfrentar as tentações, o demônio, e sair vitorioso contra o mal e as suas tentações, Jesus Cristo começa a anunciar a boa nova. A palavra boa nova é evangelho. Evangelho significa isso. Evangelho é a boa nova. É a boa notícia. É a notícia... Jesus veio trazer. A notícia da salvação. Maravilhosa notícia da salvação. Mas Jesus Cristo quis escolher dentre os discípulos um pequeno grupo para ser os seus apóstolos. E aí nós precisamos entender o que significa discípulo. discípulo significa literalmente o significado da palavra significa aqueles que seguem. Aqueles que são alunos. Aqueles que estão sendo formados. Aqueles que seguem o mestre. Então Jesus é o mestre e os discípulos são aqueles que escutam o mestre. que aprendem que aprendem com o mestre. Que colocam em prática os ensinamentos do mestre. Que vão crescendo amadurecendo se tornando sempre mais perfeitos seguindo o mestre. Então o discípulo é aquele que escuta. O discípulo é aquele que acolhe a palavra de Deus no seu coração. O discípulo é aquele que coloca em prática essa palavra. Busca viver a palavra. Então o discípulo é aquele que segue Jesus Cristo. E ao longo da vida pública de Jesus nos evangelhos nós vemos que muitas pessoas seguiam Jesus. homens e mulheres pessoas com mais idade jovens pessoas de todo tipo ricas e pobres todos de todos os setores em todos os setores da sociedade havia discípulos de Jesus. Homens e mulheres que seguiam Jesus. Que bonito. Mas num determinado momento Jesus escolheu dentre os discípulos alguns para serem seus apóstolos. Então se discípulo é aquele que segue é aquele que escuta acolhe a palavra de Deus busca colocá-la em prática segue o mestre apóstolo significa enviado então quando Jesus escolhe os doze doze apóstolos eram doze ele escolheu eles para ficarem com ele para viverem juntinho dele pertinho dele como grandes amigos de Jesus eles partilhavam dia a dia de Jesus escutavam as conversas de Jesus na intimidade eles dormiam ali pertinho de Jesus acordavam pertinho de Jesus comiam pertinho de Jesus andavam pertinho de Jesus ele era um grupo especial de discípulos que Jesus chamou apóstolos porque apóstolo quer dizer enviado porque Jesus já estava pensando quando ele depois da morte de Jesus depois da ressurreição de Jesus quando Jesus sobe ao céu Jesus vai enviar os doze os doze vão ser os mensageiros de Jesus no mundo então nós vamos a hoje falar um pouquinho sobre o chamado desses discípulos especiais de Jesus que formam os do que formam esse grupo dos doze apóstolos de Jesus então se você tiver uma bíblia eu te convido a abrir no evangelho de São João capítulo 1 e nós temos lá no versículo 35 o encontro maravilhoso entre Jesus e dois dos seus primeiros apóstolos daqueles discípulos que vão se tornar mais tarde os enviados de Jesus que vão mundo afora a lugares distantes depois da ressurreição e da ascensão de Jesus ao céu eles vão levar o evangelho a boa nova da salvação a todos os homens então no capítulo 1 do evangelho de São João a partir do versículo 35 se conta que João Batista o primo de Jesus estava lá no rio Jordão e foi justamente naquele momento do batismo de Jesus logo depois e aí num determinado momento João Batista ele tinha muitos que eram discípulos dele homens que estavam em torno de João Batista para escutá-lo para aprender com ele como alunos dele e aí João Batista aponta para Jesus quando Jesus passa e diz essas palavras aqui eis o cordeiro de Deus esses dois discípulos que estavam com João Batista um deles se chamava André e o outro se chamava João ele vai escrever o evangelho de São João esse discípulo não é João Batista não é o discípulo de João Batista que também se chamava João como eu e aí André e João vão escutar eis o cordeiro de Deus e vão entender que João Batista está apontando para Jesus dizendo que Jesus vai ser o cordeiro cordeiro representa a imagem do sacrifício do sacrifício da salvação eles entenderam que João Batista apontava para Jesus e dizia eis o salvador eis o salvador em uma outra ocasião de novo eles escutaram é João Batista dizer um pouquinho antes se você pegar na sua Bíblia sempre no capítulo 1 de João no versículo 29 um pouquinho antes João Batista já tinha apontado para Jesus de novo e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então ele fez isso duas vezes no versículo 29 e depois no versículo 36 diz que Jesus era o cordeiro de Deus o salvador e aí os dois da segunda vez que eles escutaram isso eles deixaram João Batista se despediram dele começaram a seguir Jesus Jesus ia para um lugar eles não sabiam nem para onde Jesus ia mas eles começaram a seguir como discípulos seguir o mestre o novo mestre e aí é muito interessante Jesus vê que eles estão seguindo ele aí Jesus se volta para eles e diz o que vocês estão procurando? eles responderam Rabi e Rabi era uma palavra muito bonita Rabi quer dizer meu mestre mestre meu eles já estão dizendo para Jesus que eles querem que ele seja o mestre deles né? onde tu moras? olha que bonita essa pergunta a gente quer conhecer a tua casa a gente quer conhecer a tua vida a gente quer conhecer a tua história mestre mestre eles estão se colocando diante de Jesus como discípulos mestre a gente quer te conhecer e aí Jesus responde para eles vinde venham e vejam vinde e vede venham me sigam e vocês vão ver vocês vão aprender muito comigo e aí começou o caminho de João de João evangelista e de André e é muito bonito porque João o jovem João ele era o mais novo dos apóstolos ele vai vai dizer algo muito bonito que está ali no versículo é no versículo trinta e nove ele ele recorda o horário daquele dia daquele encontro era por volta das quatro da tarde em algumas bíblias tem da décima hora mas décima hora era as quatro da tarde para o judeu eles começavam a contar a partir das seis horas da manhã seis mais dez dá dezesseis quatro da tarde então era por volta das quatro da tarde João nunca esqueceu nunca esqueceu daquele encontro bonito com Jesus então André e Simão se tornaram discípulos de Jesus ali naquele dia foi assim que Jesus chamou eles através de João Batista que apontou para ele dizendo eis o Cordeiro de Deus aí eles foram seguindo Jesus Jesus perguntou o que que vocês estão procurando o que que vocês querem e eles disseram Rabi onde é que tu moras mestre nós queremos ser teus discípulos queremos aprender contigo queremos saber quem tu és saber aonde tu moras saber a tua história o que tu tens para ensinar que bonito esse encontro mudou a vida dos dois mas André tinha um irmão André tinha um irmão chamado Pedro e aí Jesus ele estava voltando para Galiléia que era uma região que ficava no norte de onde eles estavam na Judéia e lá Pedro estava Pedro era pescador estava pescando né ele tinha uma família ele estava se dedicando ao trabalho e lá vai acontecer o encontro né depois com Pedro Jesus vai se encontrar com Pedro também se você pegar aqui no evangelho de São João a partir do versículo 40 quando Jesus chega lá na Galiléia lá em Cafarnaum que era a cidade onde Pedro e André moravam André que era irmão dele corre até Pedro e diz Pedro nós encontramos o Messias nós encontramos o Salvador então Pedro foi até Jesus e Jesus então disse para Pedro tu é Simão filho de João pai de Pedro também se chamava João e tu vai se chamar Cefas que quer dizer Pedro Pedro é uma palavra bom a palavra em português né a gente chama de Pedro né então vejam que Pedro estava lá trabalhando pescando aí o irmão dele chega para ele e diz olha a gente encontrou o Salvador aí Pedro foi até Jesus e Jesus quando olhou para Pedro disse olha estava te esperando Pedro eu te conheço porque Jesus conhecia tudo conhece tudo tu és o o Simão o filho de João eu te conheço agora você vai se chamar Pedro Pedro foi o nome que Jesus deu para ele porque até então ele se chamava de Simão Pedro quer dizer pedra Jesus queria dizer que ele ia ser uma pedra importante fundamental para construir a igreja de Cristo tem outro evangelho que ele conta essa mesma vocação de Pedro com outros detalhes quando Jesus vai para Cafarnaum Jesus está pregando para o povo e Pedro está lavando as redes lá na beira do lago aí é muita gente em cima de Jesus aí Jesus pede o barco de Pedro Pedro me empresta teu barco deixa eu pregar para esse povo sentado no teu barco aí Pedro empresta Jesus prega as pessoas ficam maravilhadas com Jesus quando termina né Jesus ele disse para Pedro olha Pedro eu sei que você não pescou nada entra no mar de novo vai pescar aí Pedro disse olha Jesus eu passei a noite toda pescando pescando com meus companheiros a gente pesca muito tempo não encontramos nada os peixes fugiram da gente então hoje não está um bom dia para pesca aí Jesus entra no mar vai pescar aí Pedro fez por obediência né porque tu mandas porque tu dizes eu vou eu obedeço a tua palavra aí ele entrou no barco preparou as redes foi entrou no mar quando ele jogou as redes um milagre aconteceu as redes ficaram cheias repletas de peixes foram preciso dois barcos para trazer todos aqueles peixes para a terra João o Pedro ficou tão impressionado que quando ele chegou na terra com todos aqueles peixes ele se ajoelhou diante de Jesus e disse afasta-te de mim porque eu sou um pobre pecador Jesus eu sou um pobre pecador eu não sou digno de ser teu discípulo mas Jesus olhou para ele e disse eu vou fazer de você agora Pedro um novo homem tu não vai mais te chamar Simão agora é Pedro e você agora vai se tornar pescador de homens você vai trazer homens para mim homens para a salvação homens para a igreja que linda a vocação de Pedro e aí temos também sempre no Evangelho de São João a vocação de Filipe e Natanael eram dois outros discípulos apóstolos depois Filipe e Natanael Filipe ele era de Betsaida era uma cidade também ali em torno do lago de da Galileia era a cidade onde André nasceu também aí Filipe acabou encontrando né através de André que era da mesma cidade dele de Pedro Jesus ele também se tornou discípulo de Jesus aí ele lembrou que ele tinha um grande amigo um grande amigo acho que a gente também tem que levar para os nossos amigos a boa nova da salvação o Evangelho aí ele lembrou que ele tinha um grande amigo chamava Natanael eu vou lá vou avisar para Natanael que a gente encontrou o Salvador vejam que André fez isso com Pedro e Filipe faz isso com Natanael então ele vai até Natanael Natanael estava sentado embaixo de uma figueira de uma árvore os rabinos da época os mestres diziam que a figueira representava o estudo bíblico então está sentado embaixo da figueira provavelmente quer dizer que ele estava estudando a Sagrada Escritura ele estava lendo e estudando a Bíblia rezando com a Bíblia e aí chegou Filipe todo animado Natanael encontramos o Salvador encontramos o Salvador o Messias é Jesus ele vem lá de Nazaré aí o Natanael ficou assustado Nazaré é um lugar tão pequeno tão sem significado de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe respondeu igual Jesus vem e vê vem e vê vem vem encontrar com Jesus e olha para ele e você vai ver que ele é o Salvador e aí Natanael foi teve a coragem quando Jesus viu Natanael chegando Jesus disse pessoal aí tem um aqui está chegando um israelita um judeu que é muito muito verdadeiro nele não há nada de falsidade ele é um homem autêntico verdadeiro ele não mente ele sempre está ele sempre fala a verdade é um homem sincero verdadeiro Jesus está elogiando ele porque a mentira é pecado e aí Natanael escuta esses elogios e pergunta mas senhor como é que tu me conheces? aí Jesus responde olha Natanael antes que Filipe te chamasse eu te vi você estava embaixo de uma figueira ou seja estava estudando a Sagrada Escritura na figueira e aí Natanael ficou impressionado vejam o que Jesus disse antes que Filipe te chamasse o que que ele quer dizer com isso? na verdade Jesus quer dizer assim olha Natanael fui eu que coloquei no coração de Filipe essa ideia vai chamar o Natanael porque eu queria te encontrar eu queria mudar a tua vida eu queria que você se tornasse meu apóstolo seja bem vindo Natanael ficou impressionado disse Rabi tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel aí Jesus disse olha você acreditou em mim só porque eu te disse que você estava embaixo da árvore da figueira Natanael você vai ver muitas coisas vinde vede 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 você vai ver muitas coisas muito maiores do que essas um dia você vai ver o céu aberto e anjos subindo e descendo e o filho do homem entre o céu e a terra então Jesus está dizendo um dia você vai ver o céu um dia você vai entender que eu sou o filho do homem o mediador o filho de Deus o salvador e que tudo que sobe para o céu e desce do céu passa por mim os anjos que sobem os anjos que descem subindo levando as nossas orações para Deus descendo eles trazem as bênçãos de Deus para nós tudo passa por Jesus Jesus é o caminho que leva ao Pai todas as nossas preces para Deus na verdade passam por Jesus Cristo ele é o único salvador e Jesus uma vez ele disse ninguém vai ao Pai senão por mim então Jesus aqui já encontrou João André Pedro Natanael Felipe Tiago era irmão de João Tiago Zebedeu e aí ele encontrou também Jesus graças a João 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 também contou para ele a boa nova e aí um dia Jesus passou viu João e Tiago na beira do lago cuidando do barco que eles também eram pescadores e disse venham me sigam e aí João e Tiago largaram tudo e seguiram Jesus também então Tiago irmão de João também se tornou discípulo eu quero contar só mais uma história de um último não vou contar dos doze né já contei de seis agora vou contar do sétimo mas porque a história dele é muito bonita é a história de Mateus Levi Mateus Levi era o nome judaico Mateus é o nome grego ele era um cobrador de impostos ele vivia em Cafarnaum também ele trabalhava para os romanos que dominavam os judeus na época e ele não era bem visto pelos judeus porque ele tirava dinheiro dos judeus para dar para os romanos cobrava os impostos dos judeus para dar para os romanos então os judeus não gostavam dele não e aí um dia Jesus passou ele estava na casa onde ficava a coletoria de impostos cheio de dinheiro lá e com o pessoal que ajudava ele preparando dinheiro para dar para os romanos aí Jesus passou olhou para ele e disse Levi vem me segue e todos ficaram assustados Jesus chamando um cobrador de impostos uma pessoa que não era bem vista sabe o que que ele fez ele largou tudo deixou tudo ele era rico deixou tudo e seguiu Jesus e logo depois ele fez um jantar na casa dele de despedida chamou todos os amigos dele e convidou Jesus para Jesus pregar a boa nova para eles e quando a gente tem amigos a gente quer que os nossos amigos também conheçam Jesus foi isso que Mateus fez e aqui nós terminamos Deus abençoe vocês esses sete discípulos que viraram apóstolos que a gente contou um pouco a vocação deles hoje esses sete estão no céu eles são nossos amigos no céu São Pedro Santo André São João São Tiago São Felipe São Natanael também chamado Bartolomeu e São Mateus eles estão no céu rezando por nós por você que Deus abençoe vocês e que os santos apóstolos roguem por nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Acabamos de ouvir sobre a Palavra de Deus a Santa Bíblia Acabamos de ouvir sobre a Palavra de Deus então convido você agora a pegar a sua Bíblia para podermos dar continuidade a nossa Catequese vamos ouvir um pouco sobre uma parábola que Jesus contou como a gente já viu em pontos anteriores Jesus sempre gostava de falar em parábolas porque era uma forma das pessoas entenderem aquilo que ele estava falando em parábolas ele falava de coisas do nosso cotidiano e hoje nós vamos aprender sobre as 10 virgens prudentes você já ouviu falar nessa parábola? não? sim! então se você ainda não ouviu vamos ouvir agora pegue a sua Bíblia e abri lá no Evangelho de São Mateus no capítulo 25 a partir do primeiro versículo e diz assim então o Reino dos Céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes tomando suas lâmpadas as tolas não levaram óleo consigo as prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas tardando o esposo o chilaram todas e adormeceram no meio da noite, porém, ouviu-se um clamor eis o esposo id-lhe ao encontro e as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas as tolas disseram às prudentes dai-lhes do vosso óleo que nossas lâmpadas se sejam apagando as prudentes responderam não temos o suficiente para nós e para vós é preferível irdes aos vendedores a fim de o comprar para vós ora, enquanto foram comprar, veio o esposo as que estavam preparadas entraram com ele para a sala das boudas e foi fechada a porta mais tarde chegaram também as outras e diziam senhor, senhor, abre-os mas ele respondeu em verdade vos digo, não vos conheço vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora palavra da salvação glória a vós, senhor aqui, nós vemos que essas dez virgens elas estavam esperando o esposo e por que Jesus queria falar com isso? naquele tempo, era costume as moças que iam casar elas esperavam o esposo era costume delas ficarem nas suas casas esperando o esposo vir para buscá-las e como naquele tempo não existia luz luz elétrica elas utilizavam as lamparinas para não ficar no escuro e depois que o esposo chegava ao encontro delas elas iam caminhando até o local da festa de casamento então por isso as virgens precisavam ter a lâmpada, a lamparina acesa para poder iluminar o caminho sobre o que aconteceu dentre essas dez virgens que Jesus fala na parábola cinco não tinham sido providentes ou seja, elas não pensaram em que poderia a lamparina acabar com o óleo e elas ficarem no escuro e elas preferiram não levar óleo o suficiente é óleo ou mais levaram só um pouquinho talvez pensaram que ia ser muito pesado e as prudentes elas pensaram que poderia acabar então elas levaram um pouco mais de óleo então quando chegou o esposo demorou um pouco mais para chegar e aí as que não tinham levado ficaram sem óleo suficiente e não tinham como seguir até o cronão então o que aconteceu? elas tiveram que sair para comprar e quando elas foram comprar o novo veio e elas não estavam e o que isso quer nos dizer? nós devemos aprender com isso Jesus quer nos ensinar que essas virgens devem ser como nós como nós nós devemos sempre estar atentos àquilo que o Senhor faz a lamparina é a palavra de Deus é aquilo que vai nos orientar iluminar a nossa vida mas muitas vezes a gente não procura ler a palavra de Deus e é o Espírito Santo que vai nos ensinar a entender aquilo que está na palavra de Deus então o que é que mantém a nossa vida as nossas lamparinas acesas é quando nós estamos atentos ao que o Padre diz na Santa Missa é quando nós ouvimos o que os nossos pais falam somos obedientes quando nós vamos ler a Bíblia e não lemos correndo procurando terminar logo mas nós procuramos entender aquilo que está falando quando deixamos o Espírito Santo vir falar a nós isso mantém a nossa lamparina acesa a nossa vida vai ser iluminada pela palavra de Deus e o que é que mantém a nossa lamparina apagada? quando a gente não é obediente quando a gente vai para a igreja só para conversar sabendo a ver se a gente está conversando com o nosso coleguinha ou então está brincando isso não tem a nossa lamparina apagada então hoje já que nós aprendemos sobre a Bíblia e também aprendemos sobre essa parábola Jesus nos convida a manter as nossas lamparinas acesas a estar sempre em dia com a nossa leitura a Santa Bíblia mas principalmente estar sempre atento ao que o Senhor está nos falando sempre ter esse óleo que é o Espírito Santo o Espírito Santo que vem nos conduzir e nos dizer quando nós estamos fazendo algo errado ou não sabe quando você faz alguma coisa que você sabe que está errado parece que a sua consciência está dizendo quando você está errado esse é o Espírito Santo esse óleo que vem encher essa lamparina vem nos deixar iluminados então sempre que você ouvir essa voz falando que você está errado não hesite vai lá e faça o que é correto se você fez alguma coisa errada mentira com a sua mãe vai lá e pede desculpa fala a verdade isso é manter a lamparina acesa então sempre lembrar disso a próxima vez vamos ver outra parábola a outra dando continuidade ao nosso encontro vamos conhecer um pouco da história de Santa Clara Santa Clara nasceu em uma família rica que vivia na cidade de Assis ela morava bem ao ano na catedral por isso desde cedo Santa Clara se mostrou uma criança muito temente a Deus gostando muito de participar da santa ministra participar da igreja nessa mesma cidade onde Santa Clara nasceu que é Assis é a cidade de outro grande santo é a cidade de São Francisco muito provavelmente Santa Clara conheceu São Francisco antes mesmo de sua confecção então conheceu toda a história de São Francisco antes mas São Francisco veio a se converter veio até o encontro pessoal com Deus o que também inspirou Santa Clara a se entregar totalmente a Deus então aos 18 anos de idade Santa Clara decidiu se tornar uma religiosa se tornar uma religiosa da ordem franciscana Santa Clara então aos 18 anos fugiu de casa mas a sua família como não aceitava que ela se tornasse uma religiosa foi atrás dela e o que aconteceu Santa Clara pediu a Deus que impedisse que a família dela pudesse voltar a poça para sua casa então quando seu tio foi buscá-la aconteceu um milagre Santa Clara ficou tão pesada mas tão pesada que ninguém conseguia atirar ela do chão então Santa Clara conseguiu se tornar uma religiosa quando a ordem de Santa Clara juntamente com o São Francisco porque a ordem das religiosas começou a crescer um dia por causa da invasão dos muçulmanos não havia comida no convênio então a irmã que cuidava da cozinha foi falar com Santa Clara e dizer que só tinha um pão para alimentar 50 irmãzinhas religiosas Santa Clara disse que era para a irmã dividir aquele único pão em 50 pedaços pequenos mas olha o milagre que aconteceu esse pão que foi dividido se multiplicou e conseguiu alimentar todos esses irmãos outra história muito interessante de Santa Clara foi quando os muçulmanos tentaram invadir o governo Santa Clara pegou o ascensório com a Santíssima Eucaristia e conseguiu expulsá-los apenas com a força apenas com a força não mas com a grande força da Eucaristia então eles ficaram bem prontados e fugiram e não devastaram nem o convento e nem a cidade de Assis quando Santa Clara já estava bem doente já quase para morrer aconteceu um outro milagre Santa Clara desejava muito participar da Santa Missa mas ela não podia porque ela já estava de cama doente então ela pediu a Jesus que desse essa graça ele assistia a missa então o que aconteceu? olha o milagre Santa Clara já estava dentro da sua cama mas ela conseguiu ver toda a Santa Missa da sua cama mesmo como se ela assistisse uma televisão mas nessa época ainda a televisão não tinha sido inventada então Santa Clara depois que as irmãzinhas voltaram de lá da Missa ela conseguia dizer com detalhes tudo o que tinha acontecido na Missa os irmãos tudo o que tinha acontecido todas as partes da Missa então as irmãs entenderam que Deus tinha dado uma graça especial para Santa Clara por participar da Santa Missa mesmo no seu quarto definitada com a sua doença então Santa Clara é um grande exemplo para nós de oração de perseverança de confiança a Deus de pobreza e castidade que Santa Clara e São Francisco de Assis roguem por todos nós nossa atividade desse sábado então nós preparamos duas folhinhas em PDF que você vai receber através do grupo de WhatsApp da nossa catequese aí eu queria pedir que com a ajuda dos pais de vocês dos responsáveis de vocês vocês ou imprimissem essas folhas e respondessem as perguntas que estão elaboradas nas folhas nas próprias folhas e tirassem depois uma foto para a gente e mandassem pelo grupo de WhatsApp ou vocês podem também olhar para a folha pelo celular de vocês ou pelo computador e com uma folha de papel em branco você pode ir responder as questões responde as questões tira a foto e manda para o grupo de WhatsApp tá bom? mas não deixe de fazer a nossa atividade e não esqueça de rezar que Deus abençoe vocês vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus toda a nossa proteção exijo Maria nos ajude nessa caminhada já? podemos rezar todos de pé em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita a sua ordem eternamente bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém não esqueça o dever de casa e o próximo encontro Amém? Amém Oi gente meu nome é Vagda Campos e eu sou catequista no mês de setembro aqui no Brasil celebramos o mês da Bíblia e é neste mês também que celebramos o dia de São Jerônimo este santo foi muito importante na história da Bíblia porque foi ele quem traduziu as primeiras Bíblias para outras línguas Ufa! que trabalhão que ele teve não é? mas afinal o que é a Bíblia? Bíblia é o conjunto de livros o nome Bíblia lembra biblioteca porque são muitos livros juntos ao todo são setenta e três livros divididos em duas partes antigo e novo testamento o antigo testamento começa falando da criação do mundo e conta também histórias de pessoas importantes como Moisés o rei Davi os profetas Isaías e Elias e também de muitas outras pessoas bem legais mas o foco principal dessa primeira parte é falar da vinda do Messias aquele que ia nos salvar já no novo testamento fala sobre o Messias que é Jesus o próprio Deus veio como homem e ficou aqui pertinho da gente quem escreveu alguns desses livros foram que chamamos de evangelistas São Marcos São Mateus São Lucas e São João todos eles contaram a história de Jesus cada um contou do seu jeitinho toda essa história de Jesus o que ele viveu como viveu e os seus ensinamentos no novo testamento também tem cartas e livros escritos pelos apóstolos de Jesus depois que ele ressuscitou e subiu aos céus conta como eles viveram e toda a caminhada dos apóstolos formando a nossa igreja todos esses livros foram escritos por homens mas todos eles com a iluminação do Espírito Santo por isso que chamamos a Bíblia de Palavra de Deus porque Deus usou o homem para escrever o que ele queria para que a gente soubesse do mesmo jeito nós também para ler a Bíblia e entender precisamos estar inspirados pelo Espírito Santo então vou dar aqui uma dica lembre-se sempre de rezar a oração do Espírito Santo toda vez que ler a Bíblia mas Váguida tem algumas histórias complicadas às vezes eu não consigo entender nada calma 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 vocês ainda são crianças não conseguem pegar uma Bíblia e entender eu mesmo às vezes não entendo várias coisas dá para entender as historinhas aos poucos porque a Bíblia tem palavras difíceis mesmo alguns textos meio estranhos então sempre peça ajuda do papai e da mamãe do padre ou da sua catequista você pode até pesquisar na internet junto com o papai e a mamãe existem várias explicações que alguns santos deixaram escritos sobre interpretações dessas partes da Bíblia mas sempre iluminados pelo Espírito Santo vamos conseguir entender cada dia um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus e como é o mês da Bíblia eu vou ensinar agora a fazermos uma mini Bíblia para a gente vamos precisar de caixa de fósforo cola canetinha papel em branco e papel colorido para enfeitar a e e e e e